1, 2, 3, GO! A bandeira está tudo lá já. Aquele jeito, uma moto aqui. Chavosa em família. O cara já está aqui. Vamos ver aqui onde é a primeira entrega. Eu acho que isso aqui é alemão. Vou passar ali na fusil para ver. E aqui? E acho que não, hein? Vamos entrar aí, né? Seja que Deus quiser. Vamos ficar o farol aqui. Opa! Qual é, meu irmão? Para aí, para aí. Não, calma, calma. Não, só entregar o gás aqui só, tia. Entrega o gás. Vai com essa manda. Só entregar o gás. Só entregar o gás ali só, tia. Pode ir. Vai lá para chamar ali o chefe. Espera aí. Está perdido aí, truta? Não, não, parceiro. É que o cara pediu o gás aqui. Vim entregar. Ah, pode ir para então, mano. Faz todo esse vício aí, tá ligado? Tu não está vendo nada, mano. Não, não, pode crer. Tu está vendo alguma coisa? Não, estou não, estou não. Beleza então, mano. Ele está com o negócio de cuidar da testa. Fica aqui. Opa! O senhor que pediu um gás aí? Está falando contigo ali, menino. É? E... E... Opa! Aí, truta, mano. O que é isso aí na tua cabeça aí, mano? Vermelho aí. Não, não. É só a câmera aqui, mas não está gravando, não. Ele está de sacanagem, parceiro. Não, está gravando, não. Não, não estou assistindo nada, não. Você está trabalhando para a polícia, mano? Não, não, cara. Você está trabalhando para a polícia? Não, não. Só vim fazer meu trabalho aqui, pô. Pô, e esse negócio aí está gravando nós, hein? Não, não está gravando, não. Está desligado. Sem bateria. Aí fica piscando. Levanta a mão, mano. Não, calma, calma, tia. Ah, mano. Se aparecer meu rosto aí, tu está ligado que eu vou te caçar, hein? Não, não. Pode ficar tranquilo aí, parceiro. Pente o teu gancho e mete o pé. Uma dessa mulher estranha. Opa! Peguei o gancho aqui. Oi, tudo bem? Pai do cara. Peguei o gancho aqui. Tu trouxe o meu gancho? Trouxe. Ei, para onde? Pode botar ela na cozinha para mim. Corra, rapaz. Posso pôr aqui atrás, não? Não, tem que ser na cozinha. Pô, aí não, rapaz. Vamo lá. Fala, rapaz. Pronto. Botei lá, hein? Ai, quanto que ficou? 80 reais aí. 80? É. Isso é um assalto. Ai, não é assalto não. Ai, gente, que compa ele que é ladrão. Não, não, não. Calma, tia, calma. O que eu saio por ganho 60 reais. Não, não. É 60, 60, 60. Ai, chefe. Não, não. Quer roubar a guia, chefe. Pô, já comprei gás por 50, hein, mano. Tá querendo roubar na comunidade. Não, 50, 50. Vai ficar tranquilo. Não, é 50, 50. 50, 50, tá bom. Não, quero sair embora só. Toma aqui. Toma aqui, tem ganho. E não copa frio. Não, é só 50. Não, não, não. Tá tranquilo. Na próxima vez, traz uma galinha pra mim. Não, não. Tudo bem. Acho que só precisa de um médico, hein. Não, é porque eu sou gordo. Ah. Aí, truta. Deixa eu ver se tu é inteligente mesmo, mano. Qual é a cor da minha jaqueta? É azul. É azul, né. Não, mas tem um detalhe roxo aqui, hein. Ah, eu tô vendo. Um detalhe roxo. Tem o quê? Não, 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 não. É branco, é branco. É branco, canhoto. Ah, é, né? Mete o pé, rapaz. Calma, tia, calma. A tua brusa é cinco. Não, falou. Desculpa aí. Ai, rapaziada. Que bagulho doido. Quase que eu fico preso aí. Olha a segunda entrega aqui. Caralho, quase. Pessoalzinho estranho ali. Porque ali é alemão, né. Ia ficar por lá e ia ser complicado. Quebraram aqui. É, rapaziada. Acabei de entregar o gás daqui. Agora vamos voltar lá pra favela, né. Iiii. Iiii, tá vendo atrás? Iiii, é o Robinho. E o Robinho vai dar não, hein? É, rapaziada. Acho que... é nosso fim. Tá atrás de mim Tá em tocar em algum lugar aqui Tá em tocar em algum lugar, né? Não, não dá Eita 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 Ok É rapaziada conseguimos dar foguinha eles aí Rapaziada fugiu né Eita! Eu vou te ir! Força a Chus! Força a Chus! Ih! Ficaram para trás! Já volto aqui e vou lutar, né? Rokan não é fácil não apagar. Aí! Modo crowdinha aí. Parada aqui, vamos ver se eles vão passar ali. Mal passou. Eu vou lá entregar modo. Se nada tivesse acontecido. Ah! Quase família. Ih! 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 Deixa eu pegar o telefone aqui, rapazi... É, rapaziada, viu aí? Conseguimos dar uma fuga na Rokan, né? É bem difícil. Entregamos o lugar lá. Os caras ficam meio escaldados quando nós lá também. É isso aí. O Daily Plug de hoje vai ficando por aí... Por aqui. É isso aí, fui! E aí Ô